Namastê, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E esse canal não é um canal sobre Austrália. Nossa, que coisa mais irritante, né? Nesse canal não é sobre Austrália. Não é bem por aí que eu quero chegar. Mas eu vou resumir esse vídeo nessa frase. Esse canal não é sobre Austrália. Não é, não é. O EMVB é um canal sobre Emerson Martins. Por isso que se chama EMVB. Emerson Martins Vídeo Blog. Simples de entender. Então, o que você vai ver nesse canal são as minhas experiências, meu ponto de vista, curiosidades, passeios, viagens, um monte de coisa. Mas ainda acontece das pessoas pensarem que isso aqui é só sobre Austrália pelo fato de eu morar na Austrália. Bom, por que eu tô falando tudo isso? Eu recebo o tempo todo recado de gente falando Emerson, fala mais sobre Austrália. Emerson, Austrália. Austrália, Austrália. E olha, por mais que eu tenha feito muitos vídeos sobre Austrália, essa não é a minha intenção. Até porque eu sou um cidadão do mundo. Eu agora estou na Austrália. Eu amo Austrália. E penso que vou ficar aqui por muitos e muitos anos. Mas eu não sei o que vai ser do meu futuro. E eu não quero me limitar à Austrália. Tem tanta gente nesse mundão que mostra o país que elas vivem. E também sobre coisas diferentes. Por que eu não posso fazer o mesmo? Mas aí eu até entendo quando as pessoas falam. Mas você tem que falar o que o seu público quer. É. Mas eu também acho que eu tenho que falar o que eu quero. Afinal de contas, imagina se eu for uma pessoa limitada e a partir desse momento eu só puder falar sobre Austrália. Vai ser muito chato. Imagina. Emerson, você ouviu o novo som da Madonna? Madonna? Não, não posso falar sobre isso. Ela não é australiana. Mas, falando em australiana, eu ouvi o último som da Delta. Você ouviu? Emerson, você viu que o preço da gasolina aumentou hoje no Brasil? Olha, eu não posso falar sobre o Brasil. Mas na Austrália o preço da gasolina baixou. Você viu isso? Emerson, ontem a gente estava assistindo um novo seriado Sex and the City. Você viu? Não, não assisti. Mas eu assisti um novo seriado australiano que foi maravilhoso. Emerson, você viu o novo caso de corrupção no Brasil? Brasil? Não, eu não falo sobre o Brasil. Mas eu vi que teve um caso de corrupção aqui na Austrália. Austrália. Se você quiser falar sobre a Austrália, a gente fala. Mas depois que eu terminar isso aqui. Emerson, você quer um Guaraná Antarctica enquanto você trabalha? Refrigerante que não seja da Austrália? Não. Eu só bebo refrigerante australiano da Austrália. Porque se não for da Austrália, eu não bebo. Gente, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não falo só sobre Austrália. Eu também não tenho nada contra quem fale só sobre Austrália, ou fale só sobre Inglaterra, ou Canadá, ou Brasil, ou whatever. Acontece que eu não sou esse tipo de pessoa. Já falei. Eu vou falar em especial sobre dois recados que eu recebi essa semana. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Olha, eu não vou falar o nome dessas pessoas, porque são pessoas do bem. São pessoas que eu já gosto bastante, cada vez que eu os vejo aqui nesse canal. E eles não me atacam. Eles, na verdade, me dão feedback. Mas é um feedback do que eles querem ver. E não do que eu quero fazer. Entende? Então vamos lá, para o primeiro recado. Mano, cadê o Emerson Martins da Austrália? Cadê o foco sobre Austrália? Então, mano, você sabe que eu gosto de você, né? Porque você é uma pessoa do bem total. Já falei isso várias vezes. O foco desse canal não é Austrália. Já expliquei isso no começo, já expliquei em um milhão de vídeos, mas parece que o povo ainda não entende. O foco desse canal são as minhas experiências. É um vídeo blog. É como se fosse um diário. Por que eu faço isso? Além de ser um hobby. Eu quero, daqui 20, 30 anos, ter a possibilidade de sentar no sofá e assistir o que o Emerson pensava. Eu tenho essa onda saudosista, nostálgica. De vez em quando eu assisto coisas quando eu tinha 20 anos. Coisas que você não encontra no meu canal, mas coisas que eu tenho em VHS. Ontem mesmo, eu me peguei assistindo vídeos que eu gravei há dois anos atrás e foi a coisa mais legal do mundo. Quer dizer, eu não mudei muito fisicamente. Mas eu mudei muita coisa na forma de pensar. Isso é maravilhoso. E mesmo pensando de forma diferente, em alguns sentidos, eu não quero apagar isso. Porque isso mostra uma evolução. Então, o foco da Austrália não existe. Porque não é esse o foco do meu canal. Você colocou esse foco da Austrália no meu canal. Você quis saber sobre a Austrália e achou em mim esse embaixador da Austrália. Mas eu não sou, porque eu falo sobre o mundo. Então, eu até entendo. Para uma pessoa que pensa, bom, mas o Emerson Martins é o cara que fala só sobre a Austrália. E ele, de repente, fala sobre novelas? Ele perdeu o foco. Mas aí é que tá, eu não perdi. Porque o meu canal é de variedades. Entendeu? Então, onde é que tá o foco? O foco, você está focando errado. Nossa, que coisa estranha. Mas é bem por aí mesmo. Então, é isso que eu quero deixar claro. Você vai ver a Austrália sim. Mas você vai ver mais do que a Austrália nesse canal. Entendeu? E vamos pra mais um recado. Porque eu não quero fazer esse vídeo um vídeo muito louco. Foi um recado também super carinhoso. Olha, eu até entendo que talvez alguns vídeos sejam uma decepção sim. Porque eu não posso agradar todo mundo. Mas eu aceito o seu conselho. Claro que eu aceito. Mas eu não vou fazer isso. Porque já disse e vou dizer e vou dizer mais pra frente. É um canal sobre ideias. É um canal sobre coisas. Não é um canal só sobre Austrália. Então, deixa eu entrar no ponto de vista da Austrália. Eu moro na Austrália. Nesse momento. Então, mesmo que eu fale de uma coisa que esteja acontecendo na Etiópia. Eu vou estar falando, morando na Austrália. Então, meu ponto de vista vai ser um pouquinho australiano. Pela forma como eu vivo. Pela forma como eu vejo as leis. Pela forma como eu encaro tudo isso aqui. Então, sempre tem um tiquinho de Austrália, mesmo quando eu não falo sobre Austrália. E aí, pelo fato de você pensar, o Emerson é australiano. Eu não vou poder falar sobre outra coisa. Não? Então, tá. Eu não quero ter esse tipo de canal. Eu até entendo essa decepção de algumas pessoas que só querem assistir sobre a Austrália. Mas eu sempre falei isso. Eu não vou segmentar. Esse não vai ser um canal segmentado da Austrália. Não vai. Então, o que eu faço aqui? Já falei. É quase que um livro aberto. Não é um livro aberto totalmente, porque eu não fico com uma câmera ligada 24 horas na minha cara. Então, algumas vezes durante a semana, eu ligo a câmera e eu quero falar sobre alguma coisa. Quando eu não quero falar na frente da câmera, eu escrevo. Então, tudo depende. Entendeu? E além disso, eu adoro esse hobby de editar. Então, fazer esses vídeos faz com que eu pratique mais uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Que é sentar na frente do computador e editar. E eu tô aprendendo, eu tô engatinhando. Tenho muito ainda que aprender. Fazer vídeo só sobre Austrália, além de ser uma coisa que não me interessa o tempo todo, é uma coisa que demanda um tempo que eu não tenho. Isso não significa que você não vai ver vídeo sobre Austrália aqui. Claro que você vai ver. Porque, afinal de contas, morando aqui, eu saio, eu comento sobre coisas que acontecem aqui, eu mostro cidades, eu mostro ruas, eu mostro coisas diferentes. E isso sempre vai ter aqui. Então, eu peço pra você ter um pouquinho de paciência. Se você gosta só sobre Austrália, aí eu sinto muito, eu vou te decepcionar. Agora, se você gosta de mim, se você gosta do meu ponto de vista, eu acho que você vai adorar ficar nesse canal. Porque esse canal é um hall de amigos. É um lugar onde a gente quer falar sobre tudo. Eu proponho um tema, você me propõe outro, através de um comentário, e a gente vai conversando e a gente vai se entendendo. Agora, você não é obrigado a assistir o tempo todo, todos os vídeos, porque eu sei que tem coisas que não interessam. Eu sou inscrito em muitos canais, que às vezes eles falam sobre coisas que eu não gosto, então eu não assisto. Mas eu sempre dou uma chance pra essas pessoas, porque eu gosto delas. O que eu vou te dizer? Se você quer só saber sobre Austrália, dá uma olhada nessas seguintes playlists. Uma playlist chamada Austrália. Aqui não tem erro. Quando você ver qualquer coisa da Austrália, vai estar nessa playlist. E o nome Austrália vai estar sempre no título do vídeo. Fácil de entender. Ou se você quiser saber sobre perguntas, respostas, ponto de vista, seja lá o que for, eu tenho uma playlist chamada Pergunta que eu Respondo. Aí, tem Austrália e tem outras coisas também. Porque lá eu respondo tags, respondo fax, respondo um monte de coisa. Respondo coisas pessoais, enfim. Mas tem muita pergunta relacionada à Austrália, está também nessa playlist. Então, pra você que só quer saber sobre Austrália, presta atenção nessas duas playlists. Agora, se você quer saber sobre tudo que eu penso, presta atenção no canal inteiro. Me dá uma chance. Gosta de mim, que eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Eu não quero, de forma alguma, atacar as pessoas que estão me dando esse feedback, porque eu respeito muito o que as pessoas têm a me trazer. Mas eu também queria que as pessoas entendessem que o que eu quero fazer é um canal mais aberto. Um canal sobre diferentes assuntos. Um canal sobre o Emerson Martins. Tá bom? Infelizmente não dá pra agradar todo mundo. Infelizmente, não é mesmo? Mas eu tento da melhor forma possível. Só que... O que eu posso fazer? Não dá. Não dá, não dá. E como eu falei, o vídeo não agrada, não assiste porque eu sei que você vai se decepcionar. Então, presta atenção nos títulos e continue assistindo tudo que tem a ver com o que você gosta. E olha, eu ponho muito carinho em cada vídeo que eu faço. Tá bom? Então, esse canal não é um canal sobre Austrália. É um canal sobre o Emerson Martins. Então é isso. Não esqueça de avaliar essa bosta. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri